eu quero abrir esse vídeo com uma pergunta vocês acham que a ciência pode, deve é possível que ela seja enviesada e mesmo assim ser ciência eu faço essa pergunta mais como uma provocação porque a ciência é óbvio que ela é enviesada porque ela é feita por pessoas e muitas vezes a leitura dos dados sofre através do viés dessas pessoas, o método científico ele nos previne de ser parciais em vários aspectos, mas muitas vezes a ciência tem esse viés e a gente, sendo mulher, a gente sente muito isso porque muitas vezes coisas que são inventadas ou que não são inventadas ou que são descobertas ou não são descobertas relatos científicos eles muitas vezes pendem para o lado mais forte e foi o que eu fiquei pensando o tempo todo quando eu li esse livro aqui, que saiu pela Dark Side, O Segredo dos Corpos que ele é escrito pelo Vincent de Maio e acompanhado a escrita acompanhada pelo Ron Franchel o Vincent de Maio é um médico forense médico legista no caso e ele escreveu esse texto esse texto foi revisado a escrita dele foi acompanhada por esse outro autor porque, enfim, por questões técnicas e esse texto aqui a edição é belíssima vocês estão vendo o olho brilhar aqui porque a capa é em soft touch mas o olho tem verniz UV e é uma edição belíssima belíssima, belíssima, belíssima da Dark Side ele sai com esse com essas ilustrações bem típicas dos livros sobre crime e anatomia etc. que a Dark Side costuma publicar é um livro fartamente ilustrado por fotografias enfim, por vários vários desenhos anatômicos e o que ele propõe? ele é um relato desse desse médico Vincent de Maio que é um um médico ítalo-americano que vai falar sobre os seus os seus trabalhos ao longo de 40 anos de carreira quando ele desvendou vários crimes que ou eram crimes muito famosos ou eram crimes que tinham assim uma expectativa de ter uma resolução e ele foi lá e mostrou que a resposta era outra enfim então tem vários desses crimes aqui vários deles inclusive a gente lembra porque foram fartamente anunciados na mídia e esses crimes inclusive tem o Lee Oswald aqui ele fala enfim de várias de várias histórias que foram reconhecidas mundialmente enfim alguns deles ele pegou para trabalhar como como médico forense principal enfim outros ele pegou depois de solicitado que o trabalho dele interferisse no trabalho que estava sendo feito porque ninguém descobria nada e outros ele foi revisar depois de muito tempo de acontecidos esses crimes eu estou há muito tempo para fazer esse vídeo eu estou mastigando e digerindo ele né porque ele é daqueles vídeos assim chatos de fazer porque o texto dele quer dizer o conteúdo dele é muito interessante eu gosto muito de ciência forense eu queria ser médica legista então esse texto esse conteúdo aqui me interessa demais mas o texto dele é um sofrimento atrás do outro não porque ele seja escrito de forma ruim até porque tem esse Ron Franchel aqui que dá um jeito de tornar o texto mais palatável para ser publicado mas porque o tipo de discurso que tem nesse texto é um discurso lamentável lamentável no sentido de que ele é um livro que vai falar sobre ciência forense mas na verdade essas histórias elas são usadas para falar sobre como esse médico é maravilhoso incrível e especial e super competente e ao mesmo tempo tem um discurso racista reacionário misógino que às vezes está bem sutilmente colocado ali e às vezes é colocado de forma até escancarada e o tempo todo o texto fala sobre como é preciso procurar a verdade ou como é preciso dizer a verdade ou como é preciso usar a ciência para que o viés ideológico para que a política não interfira no que foi o real na resposta real para um crime etc então ele está o tempo todo chamando atenção para isso o que já é em si problemático porque se ele está o tempo todo fazendo isso alguma coisa tem por um motivo ou por outro ele está o tempo todo repetindo isso porque ele quer salvaguardar que as coisas que ele está dizendo aqui não são motivadas por racismo por misoginia por preconceitos de outras ordens ou por ele ser reacionário mas porque ele é um cara que persegue a verdade e se a gente for notar em vários momentos eu marquei vários pedaços desse livro em vários momentos ele fala isso e talvez esse outro autor tenha ajudado a dar uma pulida nesse texto ele fala isso de uma forma que qualquer um que não esteja engajado politicamente que não faça uma leitura atenta do discurso que vem no subtexto e esse canal se propõe não é à toa que chama notas da sublinha porque ele se propõe a olhar as coisas que estão ditas no subtexto também e principalmente quando a gente olha o subtexto do que esse autor diz dá pra ver perfeitamente que ele além de ser um narcisista tremendo ele é um cara muito reacionário muito conservador extremamente racista então eu vou falar de alguns aspectos aqui mas antes eu vou ler o que está escrito na quarta capa aqui sobre ele em 40 anos de profissão o doutor Vincent de Maio realizou mais de 9 mil autópsias e teve papel determinante em algumas das investigações criminais e dos julgamentos mais importantes das últimas décadas ler o segredo dos corpos é como estar dentro de um necrotério participando de uma verdadeira aula sobre patologia criminal sem o inconveniente cheiro de formol enfim ele vem atender um desejo muito comum nos últimos tempos por esses essas histórias de true crime etc não é à toa que ele está sendo lançado pela Darkseid que tem essa essa linha editorial né mas a gente precisa ler ele como um texto político também e aí no primeiro uma das primeiras coisas que a gente já é começa a notar é que no prefácio que é escrito por ele né pelo Vincent de Maio e pelo Ron Franchel é ele já fala sobre coisas da vida dele né sobre coisas da vida pessoal dele sobre o casamento dele enfim e aí depois ele entra falando sobre por exemplo uma situação que aconteceu que é bem recente que foi a morte do jovem Trayvon Martin que causou uma comoção em função da do do viés de luta de raças né que esse que esse crime pressuposto que essa história pressuposta tá então o papel do Vincent de Maio pra pra nesse caso foi dar digamos assim o o último o último carimbo de de inocência sobre o cara que matou né o esse rapaz o Traven é então aparece aqui né o senhor Vincent de Maio mostrando é uma foto enfim as evidências que ele tinha e tal esse caso é de 2012 e por volta de 2012 2011 2012 e algumas coisas elas saltam aos olhos no sentido de da gente captar o tipo de de discurso é bastante complicado em termos de direcionamento ideológico né tem uma parte aqui em que ele fala na página 31 é tudo foi reduzido a uma contradição simplória e de menor importância a mídia apressou-se a explorar aqueles aspectos envolvendo a morte de Martin que tinham maior impacto emocional então ele fala sobre como é a verdade foi ofuscada pela pela divulgação na mídia e pela pela pronta pelo pronto entendimento de que era um caso de mais um caso de morte de um rapaz negro nos Estados Unidos né e é impossível mesmo que a gente descubra que esse rapaz negro não foi morto por culpa por uma questão racista mas porque ele talvez tivesse feito algum não é o caso dele aqui mas ele talvez tivesse feito alguma coisa errada ou ele foi morto porque por um acidente né ainda que isso pudesse ser verdade o discurso desse texto aqui em todos os crimes ele sempre reclama da comoção e da questão ideológica envolvendo essa comoção e de como essa comoção e de como essa questão ideológica ela atrapalha a forma com que a gente vê a verdade sobre os fatos só que a verdade sobre os fatos ela pode ser a verdade factual tipo quem atirou quem puxou o gatilho quem apertou o gatilho quem estava errado na situação e o contexto né e esse esse médico aqui ele está ignorando um contexto de de luta racial e de e de embate racial muito forte nos Estados Unidos né a pergunta que ninguém estava fazendo era justamente aquela que daria a resposta que todos menos esperavam que na verdade ele foi morto por legítima defesa no caso né só que em nenhum momento o médico destaca que essa legítima defesa ela teve um uma circunstância um tanto quanto nebulosa né isso já vai alertando para o resto do livro que vai falar sobre essas questões de forma bastante enviesada politicamente né e vão dar a entender que essa questão é complicada para esse autor então é tem uma parte no texto em que ele fala entre a página 37 e 38 em que ele fala assim por quanto tempo um homem com infarto agudo do miocárdio pode falar ou nutrir esperanças ou sonhar ou imaginar é possível determinar com precisão o momento em que os instintos primitivos de um ser humano lhe avisam que sua vida está em risco será verdade que toda interação humana deixa um rastro cresci com esse tipo de pergunta me martelando na cabeça e minha carreira girou em torno delas como demonstrarei nesse livro mas as respostas nem sempre são satisfatórias e quando não o são meu telefone toca foi assim com George Zimmerman que foi o cara que teoricamente matou esse esse Trayvon Martin por legítima defesa é e aí a questão é uma coisa é a verdade é a gente perseguir a verdade outra coisa é a gente ignorar circunstâncias inclusive sociais em que um crime é cometido né e aí mais adiante ele fala uma coisa que é bastante chocante assim porque ele é ele tem uma uma espécie de ressentimento de quando as pessoas socialmente se comovem e se mobilizam com uma comoção que se dá em função de questões raciais e nos Estados Unidos isso é bastante potente bastante importante né então ele fala assim na 43 apesar de muitas pessoas terem transformado o julgamento de George Zimmerman em uma campanha contra o racismo o caso não teve nada a ver com negros e brancos poxa vida era um rapaz o Trayvon era um rapaz completamente inocente que estava no lugar errado na hora errada e correu no momento errado só que ele correu no momento errado porque ele é um rapaz negro né e nos Estados Unidos é tudo pode se transformar em motivo para matar pessoas negras e ele estava com capuz porque estava um dia chuvoso ele tinha ido comprar um refrigerante alguma coisa assim e um doce para o irmão dele numa loja de conveniências e estava com um celular falando com a namorada se não me engano e é impossível a gente não notar que esse texto aqui quando ele diz o caso não teve nada a ver com negros e brancos é impossível a gente não notar aquele viés de quem possivelmente acredita em racismo reverso acredita que enfim não tem nada de errado não tem ninguém perseguindo negros nos Estados Unidos e etc bom a gente tem vários vários textos onde ele vai costurando às vezes histórias de vida onde ele vai se desenhando enquanto um um herói né de aquele cara que as pessoas chamam quando não tem como resolver um problema enfim então ele faz comentários por exemplo que são desnecessários e dá para ver como ele tem não só um reacionário racista ressentido mas é um tipo misógino bem comum né em um dado momento na página 97 quando ele está falando de uma mulher ele fala mais cedo a Bela Mormon que adotara Judy Woods testemunhou que a menina não tinha sofrido outros espasmos desde que chegou a nova casa qual é a necessidade de escrever a Bela Mormon né coisas do tipo que vão construindo e vão falando mais desse autor do que das próprias histórias que estão sendo contadas por ele em vários momentos ele torna a falar sobre por exemplo questões políticas nos Estados Unidos que estão obviamente no contexto desses crimes e tal na página 111 ele fala os Estados Unidos já viviam um cenário de intensa agitação social com frequentes conflitos raciais e manifestações contrárias à guerra quando ele vai falar dessas questões dos conflitos raciais ou das questões que são mais socialmente nevrálgicas ele sempre dá esse tom meio de enfado tipo que cansaço disso mais adiante na mesma página ele fala aqui ele está falando sobre uma situação que aconteceu de uma explosão que matou dois membros de um movimento revolucionário negro e aí ele fala da seguinte maneira agentes federais demiam que o possível assassinato de Brown pudesse desencadear terríveis retaliações por parte de seus violentos seguidores ele fala violentos seguidores porque ele está querendo também incriminar essas pessoas desse movimento a nação já em chamas podia ser arrastada para uma guerra racial o que faria com que os tumultos de Watts e a anarquia que vivia o país após o assassinato de King parecessem vigílias de oração ele sempre dá esse tom quando ele vai falar desses membros de movimentos e movimentos revolucionários movimentos de luta pelos direitos civis enfim ele sempre dá esse tom mistura muitas coisas no mesmo saco e sempre dá esse tom reacionário que fica bem na sublinha esse texto esse livro já foi comentado no booktube aqui ele foi comentado de uma forma sempre a passar um pano para essas questões que são muito muito enfáticas nesse livro elas são muito escancaradas nesse livro para defender que ele está perseguindo a verdade sem nenhum viés sem nenhum sem ser ele está sendo imparcial a ciência é imparcial esse cara é imparcial e é muito importante ser imparcial quando na verdade ele não é imparcial coisa nenhuma ele apenas está endossando um discurso que é o do senso comum que é um discurso racista que é um discurso classista que é um discurso misógino etc quando ele vai falar em algum dado momento aqui na página 114 ele fala de um determinado acontecimento e ele comenta o seguinte em 1967 sem que Federer soubesse o FBI começou a vigiá-lo à medida que crescia a ousadia do SNCC crescia também o interesse dos agentes por ele J. Edgar Hoover conhecido reacionário de mão cheia mantinha um arquivo sobre Federer que em março de 1970 já somava umas 200 páginas o FBI sabia que ele tinha viajado para então Tchecoslováquia comunista em 1968 e que em seguida foi de avião a Havana para comemorar o aniversário da Revolução Cubana de Fidel Castro sempre que aparece alguém de esquerda ou coisa assim ele faz questão de falar esquerdista enfim guerrilheiro coisas do tipo e aí mais um daqueles momentos onde ele dá aquele toque irônico na página 117 ele fala assim um dia depois porém ainda não sabíamos quem era a vítima número 2 o FBI estava colhendo informações sobre novos casos de violência relacionados à explosão em Bel Air o advogado de Brown William Künstler um paladino de causas esquerdistas questionou publicamente a imparcialidade do FBI ou de qualquer outra agência governamental para investigar aquela tragédia ele diz que ele é um paladino o advogado é um paladino de causas esquerdistas para tornar o fato de que ele questionou a imparcialidade do FBI numa ironia então isso é está no subtexto dele é só a gente ler com cuidado depois ele menciona o Che Guevara sua militância na página 120 ele fala sua militância ele rendeu o apelido de Che em referência ao violento revolucionário Che Guevara mas nem todo mundo enxergava dessa forma é engraçado ele falar que o Che Guevara era violento quando os Estados Unidos estavam nessa época numa guerra contra o Vietnã uma guerra violentíssima que eles perderam por sinal mas uma guerra violentíssima em que os Estados Unidos foram agiram com requintos de crueldade com muita gente mas aí o Che era violento evidente ele era um guerreiro ele estava lutando numa guerra em mais alguns momentos ele usa adjetivos que são por exemplo incendiário rebelde violento esquerdista coisas do tipo para tornar derrogativo aquilo que ele vai falando e aí depois ele fala sobre independente da gente saber sobre essas pessoas achar que elas eram realmente criminosas ou não se ele está sendo imparcial ele é engraçado como ele é imparcial mas ele dá a sua opinião pessoal sobre várias pessoas aqui incrivelmente a opinião pessoal dele é sempre pendendo para um lado no final desse segundo capítulo ou terceiro não capítulo 4 ele fala na página 123 H Rep Brown podia até ter mudado de nome endereço e atitude mas no fundo continuava sendo o mesmo sociopata que aterrorizou o país por mais de 40 anos ele é muito imparcial depois ele fala enfim ele faz um um dos capítulos o capítulo 5 ele fala da exumação do Lee Oswald que foi acusado de matar o Kennedy e aí ele obviamente o Kennedy era considerado de esquerda então o Lee Oswald ele tem um tratamento um pouco mais digno por parte desse desse autor aqui né então ele acaba sendo aparecendo meio que como um coitadinho a forma como ele recupera a história do Lee Oswald e tal mais adiante ele comenta ele faz comentários por exemplo sobre mulheres ele comenta sobre o corpo dessas mulheres era gordinha se sentia feia coisas meio desnecessárias para o tipo de história que ele está construindo aqui então tem vários crimes que são feitos que são causados perpetrados por alguém que por exemplo é latino negro de esquerda enfim e ele sempre faz uma demonização desses personagens é uma das coisas que me chamou a atenção aqui ele escreve sobre no capítulo no capítulo 6 onde ele escreve sobre uma mulher assassina ele vai escrever uma coisa que me chama bastante atenção porque assim como ele tem reacionário racista ele obviamente é misógino o pacote inteiro então ele vai falar sobre uma pessoa e ele fala a foto em sua ficha policial já não mostrava uma mulher de olhar frio na casa dos 30 anos mas uma matrona de aspecto múrcio e desleixado que estava mais para merendeira escolar que assassino em série esses pequenos petardos assim de misoginia e de preconceito estão pelo livro todo me faz muito pensar no quanto essas coisas são entendidas como ok isso é ok ele comentar sobre isso é ok porque ele está sendo imparcial ele não está sendo imparcial ele apenas está sendo parcial para o lado mais forte para o lado do status quo para o lado da situação e ele se ressente muito uma coisa que perpassa todo o texto ele se ressente muito das lutas de raça que tem nos Estados Unidos da questão étnica muito forte que perpassa o crime nos Estados Unidos ou a questão étnica no sentido de que os latinos e os negros americanos são a classe mais pobre nos Estados Unidos ou mais desprivilegiada tem menos condições de acesso a várias coisas mas também porque alguns crimes contra essas pessoas e alguns crimes que levam a morte dessas pessoas são entendidos como crimes raciais obviamente a polícia mata negros e latinos de forma assim como no Brasil com exceção dos latinos mas no Brasil isso também é comum mas nos Estados Unidos tem uma questão muito importante lá de não é diferente do Brasil na verdade é um pouco diferente em em alguns aspectos né e ele tem esse autor ele tem esse ressentimento assim porque ele é filho de imigrantes italianos então é aquela coisa né os meus pais vieram aqui pra cá pros Estados Unidos eles lutaram trabalharam muito conseguiram etc ele não se dá conta que muitos negros e muitos latinos foram parar nos Estados Unidos por circunstâncias completamente adversas alguns negros foram parar nos Estados Unidos porque foram escravizados ou seja foram sequestrados pros Estados Unidos ou seja não tem a mesma situação de um imigrante por mais pobre que ele tenha vindo lá da Itália não é a mesma situação muitos latinos chegam nos Estados Unidos porque estão fugindo de situações de miséria muito grande e ele obviamente né como bom reacionário racista e misógino que é deixa isso transparecer apesar de passar o livro inteiro falando sobre a perseguição da verdade mas em dado momento por exemplo na página 230 ele fala assim há bons peritos em medicina e em outras áreas que não querem depor em juízo porque se sentem pouco à vontade em um ambiente hostil de enfrentamento jurídico porque se submeter a tamanha superexposição ao confuso jargão jurídico a conflitos com superiores ou colegas aos xingamentos dos advogados contrários e da mídia e de todo detetive de poltrona que assiste a Corp TV quem sai perdendo quando bons peritos evitam julgamentos por esses e outros motivos é a própria justiça peritos não são mentirosos eles dizem a verdade como a enxergam e todos sabemos que a verdade pode ser interpretada de muitas formas o caso de Spector nada prova a não ser como o mesmo conjunto de fatos pode ser interpretado de diferentes formas então ele está dando uma endossada aqui no caso do Phil Spector e ao mesmo tempo se enterrando cada vez mais porque ele está falando sobre como ele como um perito pode interpretar a verdade de uma forma diferente de outras pessoas mas ele passa o tempo todo dizendo ao contrário no livro inteiro então é um livro que eu recomendo que seja lido para que a gente entenda um pouco melhor sobre como é que funciona essa questão do discurso a sublinha do discurso aquela coisa que a gente vê e que muitas vezes a gente lê o texto muita gente com quem eu conversei sobre esse livro aqui fala que se sentiu mal embora o conteúdo fosse interessante se sentiu mal por alguns aspectos que não conseguia entender muito bem por que ou se sentiu mal por ele ser reacionário alguns comentários no Scooby inclusive são nesse sentido que é um texto racista narcisista misógino enfim reacionário e é bom a gente ter esse tipo de leitura para acompanhar como é que uma escrita pode ao mesmo tempo que está dizendo que é profundamente técnica ou que não é enviesada ou que se propõe em buscar a verdade ela pode trazer nesse subtexto justamente o viés político a ideologia de quem o escreve então está aqui O Segredo dos Corpos editado pela Darkseid uma edição interessante primorosa mas um texto que é um lixo na verdade um lixo não por culpa da Darkseid obviamente mas por culpa desse autor que talvez a Darkseid pudesse ter um cuidado um pouco maior no sentido de não publicar essas coisas não endossar essas coisas com esse teor porque tem outros textos sobre ciência forense que são muito mais interessantes que são de fato técnicos e podem atender ao tipo de conteúdo que a Darkseid está procurando esse texto eu vou guardar esse livro na estante com muito carinho para mostrar como esse é um dos exemplos de texto enviesado que usa ciência como uma salvaguarda para falar em última análise merda então se vocês gostaram do vídeo deixem o seu joinha se inscrevam no canal se não forem inscritos enfim apertem o sininho de notificações para saber sempre que eu publico um novo vídeo e a gente se fala na próxima vez tchau tchau tchau